Oi, meus amores! Tudo bom, gente? Com vocês? E aí, como que vocês estão? Me conta. No vídeo de hoje nós vamos fazer iogurte caseiro. Uma delícia, gente! Muito fácil de fazer e eu vou dar pra vocês uma dica especial, viu? Que seu iogurte nunca mais vai ser o mesmo, tá? Então vamos começar. Meus amores, iogurte tá caro, né, gente? Tudo deu uma encarecida, tá tudo tão caro no mercado. Você vai comprar um litro de iogurte, tá R$10, R$12, R$15, então, ó, não tem como mais. Você tem que fazer o seu próprio iogurte. Quem nunca fez, vai fazer pela primeira vez, porque é super fácil, tá bom? Não tem segredo e fica igualzinho do mercado, às vezes até mais gostoso, tá? Olha só, gente, a primeira dica é se você quer o seu iogurte pra você tomar no café da manhã, você tem que fazer ele à noite, tá bom? Porque o iogurte, ele precisa de um tempo de descanso pra poder agir, né, e tudo mais. Não fica pronto rápido, não. Então gasta poucos ingredientes, é fácil de fazer, é barato, porém demora, tá? Então faz o seu iogurte à noite, e aí você deixa ele lá dentro do forno, e você vai finalizar ele só no outro dia pela manhã. Na casa da minha avó a gente sempre faz, porque faz aquele mesão de café da manhã, né, e aí faz iogurte, porque tem muita gente, então a gente sempre faz e dá certinho, todo mundo gosta. Então aqui eu vou fazer com 2 litros de leite, porque pra dar muita quantidade, vou fazer de 2 sabores também pra mostrar a vocês, tá bom? Como que a gente vai fazer então? Colocar 1 litro pra ferver, tá? Vou virar na minha panela ali e levantar o fogo pra levantar a fervura rápido. E o outro litro eu não vou colocar pra ferver. Já já vocês vão ver como que faz. Meus amores, o fogo tá alto, então olha só, levantou a fervura, você pode desligar. Aí agora você vai pegar o seu litro de leite que tá lá frio, e vai acrescentar ele aqui junto. Agora, gente, olha só, aqui eu tenho um potinho de iogurte integral, 170 gramas. Eu vou abrir ele e vou colocar aqui junto do meu leite e vou misturar pra dissolver bem. Potinho todo, tá bom? Olha a consistência dele, gente, como que ele é bem firme, tá? E ele é de baunilha, pode ser de baunilha ou então sem sabor também. Porque depois você vai fazer o seu iogurte de acordo com o sabor que você quiser. E aí você mistura pra dissolver bem. Aí nós vamos agora tampar aqui a panela. Eu vou envolver ela num pano, fazer tipo uma trouxinha mesmo. E vou deixar aqui dentro do meu forno desligado, tá bom? Pode ser dentro do armário também, dentro do micro-ondas. Em algum lugar que você vai deixar bem fechadinho pra ficar bem quentinho aí pro seu iogurte agir. Tá bom? E vai ficar por 12 horas, gente, descansando. Tá? Então, por exemplo, se você tá fazendo aí 8 horas da noite, quando for 8 horas da manhã você vai acordar, vai pegar o seu iogurte e vai colocar na geladeira. Pra ele gelar um pouco antes de você saborizar ele com a fruta ou o suco da sua preferência. Tem que ficar aí de 8 a 12 horas, tá bom? Então aqui eu vou deixar 12 horas pra ele ficar com uma consistência bem firme. Então eu vou tampar, envolver em algum pano e deixar ali no meu forno. E aí eu já volto com o iogurte já pronto pra mostrar pra vocês. Meus amores, voltei, gente. Gente, já é outro dia e olha só aqui o nosso iogurte. Como que tá firme. Gente, fiz daquele jeitinho que eu falei pra vocês. Nem troquei de vasilha, deixei na panela mesmo, tá bom? Você pode trocar aí se você quiser. Deixei 12 horas dentro do meu forno aqui, bem quentinho, amarradinho, tampado, igual eu falei pra vocês. E aí em seguida eu já tirei e levei pra minha geladeira. Aí você tira e leva pra geladeira por no mínimo 4 horas. Aqui eu deixei um pouco mais de tempo. Balança a panela aí, mãe pessoal, vê como que ficou firme. E tá um cheirinho de iogurte, gente. Vocês não tem noção, olha só. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos bater o nosso iogurte pra saborizar ele. Você pode fazer isso daqui, por exemplo, utilizando a fruta mesmo. Igual eu amo iogurte de pêssego. É o meu preferido. Comenta aqui embaixo o iogurte preferido de vocês. Eu poderia bater ele com o pêssego mesmo, a fruta. E aí fica maravilhoso, gente. Só que eu não tenho pêssego aqui hoje, infelizmente. E você pode bater com morango também. Também fica muito bom, mas também não tem morango aqui. Não tem nada. Nós vamos fazer com suco de saquinho, que também dá super certo. É mais barato também. Todo mundo tem em casa. Mas se você tiver a fruta, bate com a fruta, porque fica perfeito. Tá bom? Então eu vou fazer a metade de uva, que o meu irmão gosta. E a outra metade de maracujá. Olha como fica firme, gente. Fica aquele iogurte grossinho, consistente, sabe? Maravilhoso. Ó, dividimos em dois. Vou colocar o suco, então. Eu gosto de utilizar o suco tangue. Eu acho que deixa com sabor mais forte. Uma cor mais viva também. Então eu vou colocar o de uva ali. E vou bater em velocidade mais baixa, viu, gente? Até eu ver que tá tudo dissolvido. Se não tiver liquidificador, você pode só dividir e misturar mesmo. Com o auxílio de um fuê ou uma colher, tá? Tá misturando bem, que dá certo também. Meus amores, prontinho. Olha que lindo, gente. Pra você fazer aí no seu café da manhã, fica igual café da manhã de hotel, viu? É assim que o pessoal faz. Tem gente que compra iogurte pronto, mas tem hotéis que fazem o seu próprio iogurte. Porque rende muito mais, sai muito mais barato. E além do que, você pode fazer do sabor que você quiser. E ainda sobrou um pouquinho ali, viu, que eu coloquei numa jarra menorzinha pra tirar uma foto aqui pra vocês. Vocês gostaram, gente? Muito legal, né? Espero que vocês façam aí na casa de vocês, então. Faça, tira bastante foto e manda pra mim lá no Instagram. Comenta aqui qual o seu iogurte preferido, tá bom? Gente, o suco de saquinha, ele já é muito doce, né? Então não tem necessidade de açúcar, nem de mel, nem nada. Agora, se você estiver fazendo com a fruta, você pode bater com um pouquinho de mel na hora que você estiver batendo. E aí fica bem docinho, tá bom? Pode fazer de várias frutas também, banana com mamão. E aí você mistura o iogurte que a gente fez. Fica maravilhoso, tá? Um super beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua companhia aqui hoje. Que Deus abençoe você, sua família e seus negócios. Deixe o like no vídeo. E se você puder, clique em compartilhar. Pro YouTube entender que é um vídeo legal e mandar pra mais pessoas. Você clicando em compartilhar e vendo o pessoal lá do WhatsApp, é bom que todo dia chega gente nova aqui no canal. E eu fico super feliz, tá? Um super beijo, então. E até a nossa receitinha de amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.